Olá, bem-vindos a mais um vídeo de favoritos do mês. E mais um mês se passou, eu nem acredito que já estamos em março. Isto está a passar tudo muito rápido. E sempre começa um novo mês, vocês já sabem que eu trago sempre um vídeo de favoritos para partilhar convosco as coisinhas todas que eu vi ou que comprei e gostei. Acho que vale a pena partilhar com vocês. E este mês não é exceção. Apesar deste mês eu não ter assim muita coisa, principalmente coisas físicas para partilhar convosco, porque foi o mês muito aterefado, como vocês sabem, por causa de todas as mudanças. Todo o dinheiro que nós tínhamos praticamente foi utilizado para as mudanças, para pagar o adiantamento das rendas, pequeninos móveis que precisávamos. Mudanças trazem sempre despesas, então não havia assim muito espaço para gastar no outro tipo de coisas, mas sinceramente também nem precisava de comprar quase nada. Portanto, é isso. Hoje eu vou começar pela categoria de variados, para variar um bocadinho. E nesta categoria tenho só duas coisas para vos mostrar. A primeira coisinha é este spray aqui, este detergente. Eu falei dele num dos meus moving vlogs. Eu já conheci esta marca, o detergente da loiça que eu uso é desta marca e também já utilizei detergente da roupa da Ecovê. Mas nunca tinha experimentado o spray do pó, porque quando eu me mudei com o Ricardo nós tínhamos um spray do pó que durou até agora praticamente. Então, só agora é que precisei de comprar e quando comprei quis comprar desta marca, porque para além de ser vegan e cruelty free, também tem muito em consideração as questões ambientais. Aqui diz que são... aqui diz que têm ingredientes inspirados nas abelhas, ou seja, são coisas não tóxicas para os animais e para o ambiente. E eu acho isso muito, muito fixe. Eles são um bocadinho mais caros, eu não me lembro do preço ao certo. Acho que foi 4€, 3€, não me lembro bem. Mas eu acho que vale completamente a pena. Isto é um spray multi-usos, tanto dá para o pó, como dá para a casa do banho, como dá, como dizer, gordurante. E ele funciona mesmo muito, muito, muito bem. Eu fiquei muito impressionada. E acho que vale totalmente o dinheiro que vocês vão despender com ele. Para quem me pergunta, eu comprei este no celeiro, mas eu também já vi isto à venda no Jumbo e também me disseram que no continente às vezes também há. Portanto, não é muito difícil de encontrar esta marca e é sem dúvida uma marca que merece o nosso dinheiro. A segunda coisinha que eu tenho para partilhar convosco neste vídeo é esta prancha para esticar o cabelo. Eu comprei há bastante pouco tempo, há uma semana, acho eu, porque eu tinha uma prancha para esticar o cabelo já para aí uns 6 anos. Eu gostava muito dela, era mesmo muito, muito boa e foi bastante cara. Acho que na altura custou-me quase 90€. Portanto, era mesmo daquelas coisas que era bom material. Mas pronto, de um dia para o outro deixou de funcionar. Eu fui para esticar o cabelo um dia e ela já não ligou. Portanto, eu percebi que tinha que gastar dinheiro e comprar outra. Então fui à Vorten para ver mais ou menos que tipo de alisadores é que eles tinham e os preços mais ou menos que se andavam a praticar. E depois lembrei-me que a Roventa era uma marca muito falada e tem uma bela relação com a qualidade de preço. Então eu fui já com a Roventa em mente. E quando lá cheguei até pedi ajuda a uma das trabalhadoras. E ela aconselhou-me esta prancha aqui, que foi a que eu acabei por comprar. Ela custou-me 37€ e para além de esticar tem esta parte aqui em cima que também ajuda a fazer os caracóis. Ela chama-se Roventa Liss & Curl e é muito, muito fixe. Ela aquece muito rápido e é bastante quente. Por isso tem que ter cuidado com isso. Vai até 230 graus, se não me engano. E estou a gostar bastante. Tem aqui uma opção para trancar, o que é muito fixe. A minha prancha anterior não tinha. E aqui a parte de dentro é muito gentil com o cabelo. Não prende e não puxa. O cabelo passa, super smooth e fica muito, muito lisinho, só com uma passagem. Portanto, estou muito, muito satisfeita. E se vocês estão à procura de uma coisa deste género, eu acho que isto vale bastante a pena. Tem muita qualidade e o preço é bastante simpático. Foram só 37€, portanto. Na catecaria de cosmética tenho 3 coisas para partilhar convosco. Uma delas é uma sombra da Kiko. Vocês já sabem que a minha maquilhagem é toda da Kiko. E eu comprei esta sombra super linda. Eu estou a usá-la neste momento, eu já me ponho assim mais perto para vocês verem. E ela é assim, douradinha. Eu já andava a namorar há imenso tempo, mas pronto. Nunca me aprecia gastar dinheiro nela. Eu não me lembro do preço, mas é capaz de ter sido perto de 5€. E ela é mesmo muito linda e super pigmentada. Ela é assim meio glitter e eu não tenho sombras nenhumas brilhantes. Tudo o que eu tenho de sombras é matte. Então eu andava a sentir a necessidade de comprar uma sombra assim mais brilhante. E estou a adorar. Ela é mesmo super cremosa, super brilhante, muito pigmentada. Acho que vale completamente a pena se vocês gostam deste tipo de sombras. A Kiko tem estas sombras em muitas mais cores. Tem azuis, tem rosto, tem vermelhos, tem cobres. São todas bela lindas. Eu fiquei imenso tempo na loja a tentar decidir qual das cores é que eu queria trazer. Porque eu na verdade queria trazer todas. A seguir também é uma coisinha da Kiko. E é este batom aqui, que é um vermelhão assim bem forte. Eu já o utilizei em vários vídeos. Ele não é matte nem nada que se pareça. É um batom normal de bastão. Porque eu não consigo usar batons líquidos matte. Embora adoro o efeito visual e o facto de durar imenso tempo, eu tenho sempre os lábios constantemente secos. Então quando utilizo batons líquidos matte é muito, muito confortável. E eu ao fim de uma hora já estou desesperada para tirar aquilo da boca. Portanto eu só utilizo batons assim mais cremosos e em bastão. É mesmo aquele vermelhão Ferrari que eu adoro ver com a cor do meu cabelo. Não sei porquê. Eu adoro ver o azul do meu cabelo com o vermelho nos lábios. Não sei. É uma cena minha. E a última coisinha desta categoria é assim uma coisa mais diferente que me foi oferecido. Acho que foi no mês passado que eu vos falei de uma página de Instagram de venda de roupa em segunda mão que me contactou e pediu para eu escolher algumas coisas de segunda mão. E eu pedi e adorei toda a roupa que recebi em excelentes condições. E para além disso a rapariga também me ofereceu este desodorizante caseiro e natural. Eu não falei dele mais cedo porque eu queria ter assim uma opinião mais bem construída sobre isto. Porque é uma coisa diferente do que nós estamos habituados a usar. E eu posso vos dizer que adoro usar isto. Eu agora uso isto todos os dias. Eu já deixei de usar desodorizantes químicos ou dos bebidos normais há quase um ano. Passei a utilizar aquele desodorizante em pó de carvão da Lush que também gosto muito. Porque comecei a criar uma reação alérgica aos desodorizantes normais. Então eu tive que passar para esse da Lush que era mais natural. Mas quando recebi este e comecei a utilizar comecei a gostar tanto que agora quando uso da Lush já não me sinto tão bem e tão confortável. Parece também que já começa a criar uma reação qualquer. Pode ser tudo psicológico mas eu adoro isto. E ali deixou aqui uma etiquetazinha com os ingredientes utilizados. E é realmente super simples de fazer. Eu não sei as quantidades obviamente. Mas já para terem noção isto é feito com óleo de coco bio, amido de milho, biocarbonato de sódio, óleos essenciais de lavanda e de tea tree. E resulta realmente. Não sei até que ponto vocês tiverem um cheiro muito ativo. Não sei até que ponto é que isto é capaz de camuflar completamente. Mas eu felizmente não suo muito e o meu próprio suor não tem um cheiro muito forte. Portanto para mim isto tem estado a resultar às mil maravilhas. É super hidratante e a sério é mesmo muito bom. O cheirinho é muito muito fixe. Eu não faço ideia se ela faz isto para vender para fora. Mas eu vou pôr aqui a passar o hashtag da loja dela. E se calhar vocês podem falar com ela. E pode ser até que ela venda. Isto basicamente vocês têm que abrir o fresquinho. E com esta coisinha tirar um bocado e passar debaixo do braço. No início parece ser um método um bocadinho estranho. Mas depois vocês acabam por se habituar. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. E este autorizante é mesmo muito muito bom. Na categoria de música eu tenho só uma aqui para falar convosco. Que é a música que se fala no momento. Que é a Telemóveis do Conan Osiris. Sim, eu sou do grupo de pessoas que adora essa música. Eu desde descobri o Conan Osiris. Eu descobri o Conan Osiris por causa daquela publicidade da NOS. Eu lembro de uma vez ter ido ao cinema e ter dado essa publicidade em que ele aparecia. E eu fiquei logo muito atraída pela voz dele e pela forma como ele canta. Que é muito, muito diferente. Mas esta música que ele levou ao festival da canção. Eu acho que está tão, tão, tão fixe. Eu percebo a estranheza das pessoas de acharem que é uma música muito estúpida. Eu no início quando vi o título e ouvi as primeiras frases da música. Também fiquei bué. Hã? Ele fez uma música sobre telemóveis? Mas se vocês escutarem a letra com atenção é muito mais para além disso. Eu não consigo ouvir aquela música sem ficar com uma vontade louca de dançar. Portanto, eu gosto mesmo muito, muito dela. E eu espero bem que ele seja o vencedor e que vá realmente à Eurovisão. Porque eu gostava muito de ver aquilo lá. E agora, na categoria de cinema e séries é onde eu tenho mais coisas para partilhar convosco. Normalmente é sempre nesta categoria que eu tenho mais coisas para partilhar. E este mês, como foi assim um mês dos Oscars, nós vimos mais coisas. Apesar de por causa das mudanças não termos visto tanto como gostaríamos, ainda vimos algumas coisinhas. O primeiro filme que nós vimos este mês é provavelmente o filme mais fraquinho de todos os que eu vou dizer agora. Mas é muito interessante pela história que é contada. E o filme chama-se Big Eyes. E é sobre uma artista que eu agora não me lembro do nome. Vou pôr aqui a aparecer. É sobre uma pintora que desenhava sempre as suas personagens com olhos assim muito, muito grandes. Era um tempo de pintura muito característica e que depois acabou por se casar com um homem que supostamente era pintor. E como naquela altura era uma sociedade toda muito machista e que as mulheres não podiam fazer nada para além de ter filhos e cuidar da casa, acabou por ser o marido a ficar com o nome dela e a passar pelo pintor das obras dela, quando na verdade era ela que pintava. E o filme está muito interessante. É daqueles filmes de domingo muito leves, mas como é um filme biográfico, acho que é sempre interessante saber o que aconteceu na vida destas pessoas. E tendo a ver com arte, foi um tema que me chamou imenso. Não é uma obra-prima, nem pouco mais ou menos, mas acho que está um filme muito giro. E para quem gosta de biografias, sem dúvida que vai gostar. O segundo filme que vi foi O Roma, que já toda a gente deve ter ouvido falar. É um filme do Quarum e é muito, muito giro. É uma história super simples e super amorosa e o filme é muito... Opa, é um filme super calminho com algumas cenas assim um bocado dolorosas, no sentido mais emocional da palavra. É um filme muito poético e é assim lentinho. Eu acredito que nem toda a gente tenha paciência para o ver, porque não é um filme muito frenético, nem com explosões, nem grandes acontecimentos. É um filme muito rotineiro, muito cotidiano e eu gostei imenso disso. Não é à toa que era um dos maiores favoritos a ganhar os Oscars. A personagem principal é a coisa mais fofa do mundo. E uma das músicas da banda sonora é da Billie Eilish, When I Was Older. É muito linda, portanto vão ouvir também. Outro dos meus favoritos é o filme A Favorita. Porque eu também fui ver ao cinema e adorei. Eu não estava à espera de gostar tanto, é um filme muito diferente do que eu estava à espera, porque é um filme que se passa assim na época vitoriana, ou pronto, na altura das rainhas e das princesas. E eu estava à espera de um tipo de filme que é o mais comum fazer, enquanto fazem filmes dessa época da história, sempre com aquela música clássica de fundo. E o filme está muito surpreendente, foi muito inovador. As três personagens principais são muito interessantes, todas muito diferentes umas das outras. Houve escolhas de realização muito fixe e muito diferentes do que se costuma ver, especialmente em filmes de época, como é este o caso. Eu gostei muito da banda sonora, foi mesmo uma das coisas que eu mais gostei no filme, foi a banda sonora. É muito... Para além de ser música clássica, é uma música clássica contemporânea, que joga tão bem com a personalidade da personagem principal, ou aliás, da personagem secundária. Não sei, acho que o filme está todo muito bem feito, é super apelativo. Vocês fartam-se de rir. É um filme de comédia, mas também tem drama à mistura. A sério, é um filme super completo. Vocês sentem muita coisa e é maioritariamente para rir e eu gostei imenso disso, porque normalmente estes filmes de época são sempre coisas assim mais pesadas, mais maçudas e eu adorei mesmo, mesmo. Outro filme que eu vi este mês é o filme Apanha-me-se-puderes, que é um filme já bastante antigo com o... Como é que ele se chama? Leonardo DiCaprio. Também é um filme biográfico sobre um homem que, com 18 anos ou 19 anos, conseguiu enganar o mundo inteiro. Conseguiu enganar a polícia durante montes, montes de tempo. O gajo era realmente um gênio. Acordou um dia, decidiu que queria ser piloto e tornou-se piloto. Depois acordou outro dia, decidiu que queria ser médico e tornou-se médico. Acordou no outro dia, decidiu que queria ser advogado e tornou-se advogado. O gajo era mesmo incrível, muito, muito inteligente, só que utilizava a sua inteligência de uma forma não muito correta, mas é muito interessante saber a história deste homem. Eu gostei muito de ver o Leonardo DiCaprio neste papel. Mas o Leonardo DiCaprio também raramente falha, portanto, eu acho que é um filme muito fixe. Apesar de ser antigo, o filme já tem por aí 20 anos, está muito atual. Eu senti, especialmente em termos visuais, se me dissessem que tinha sido gravado há 5 anos atrás, eu acreditava na boa, por acaso fiquei bastante surpreendida com isso. E acho que vale totalmente a pena vocês verem. É um filme super interessante e que passa, acho que o filme tem 2 horas e qualquer coisa e passa a correr. E o último filme que eu vi este mês foi o Green Book. Eu já queria ver o filme antes disso, mas quando eu soube que ele tinha ganho o Oscar de melhor filme, que foi uma surpresa para toda a gente, ainda fiquei, obviamente, mais curiosa. Então no dia a seguir aos Oscars nós fomos logo vê-lo e eu adorei o filme. Não sei se merecia o Oscar de melhor filme, no sentido em que não trouxe nada de inovador. É aquela fórmula de filme que resulta sempre. É um bom filme, a história é maravilhosa, mas não trouxe nada de novo. Portanto, eu acho que havia filmes nomeados que se calhar mereciam mais por aí. Mas pronto, passando a parte dos Oscars à frente. O filme é sobre a relação entre um homem italiano, que a primeira instância parece muito racista, e um pianista, um músico negro. Não sei, as duas personagens principais são a coisa mais querida do mundo. Dressalmente, a personagem principal, que é a do tal italiano, é tão adorável. São aqueles doces brutos. Era assim muito abrotalhado, mas via-se que tinha bom coração. E por acaso, quando nós saímos do filme, o Ricardo comentou isso comigo e eu concordei a 100%. É um filme que vocês passam o tempo inteiro com um sorriso na cara. Fala muito acerca do racismo, mas de uma forma muito ligeira. Obviamente que vos faz pensar sobre o quão horrível é o racismo e o quanto as pessoas negras sofrem com isso e sempre sofreram ao longo dos anos. Mas não é um filme que esteja sempre a pôr o dedo na ferida. Fala de uma forma muito subtil e eu acho que muito eficiente. Vocês que realmente ao longo do filme apaixonam-se pelas personagens e eu adorei isso. Gostei mesmo muito, muito do filme. Foi sem dúvida dos meus favoritos, dos favoritos deste mês. Acho que é um filme muito querido, muito doce e fala sobre questões importantes. E pronto, acabou-se esta listinha de favoritos do mês. Espero muito que vocês tenham gostado. Digam-me aí nos comentários o que é que acharam, se ficaram com algumas dúvidas sobre algum destes produtos ou filmes. Digam-me também aí nos comentários quais foram os vossos favoritos deste mês. Eu gostava muito de saber e acho que era uma coisa fixa de começar a fazer em todos os vídeos de favoritos para não ser só eu a partilhar convosco, mas também vocês a partilhar comigo. Não precisa ser assim uma lista muito grande, basta dizerem duas ou três coisinhas que vos fizeram sorrir ou, não sei, que gostaram durante o mês em questão. E é isso, eu vou-me embora agora. Espero muito que tenham gostado, subscrevam se ainda não fizeram e vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau.